A CIDADE NO BRASIL 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 A unha glória, 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 glória e a coro vai. Rendidos todos com fervor ao Redentor, louvai, ao grande autor da salvação de glória, 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 glória e a coro vai. Devemos louvar o nome de Deus, dar-lhe glória, porque somente Ele é digno de todo louvor. E Ele é um ser muito bondoso, amoroso e que nos proporciona muita felicidade. Por isso estamos aqui reunidos em Seu nome. E nós devemos louvá-Lo porque Ele tem preparado um lugar para nós. Um lugar onde somente reina paz e amor. Um lugar onde todos nós gostaríamos de viver. É um lugar onde Jesus está preparando para nós. E que aqui nós sofremos, nós temos problemas, nós temos lutas. Mas nós buscamos um lugar onde a gente passa. A missão da semana falou sobre os facilitadores. E nós vemos que somente em Jesus. E neste lugar nós teremos a paz e a honra. Amém. 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 E canso de esperar, oh glória, aleluia, na sua palavra confiar, oh glória, aleluia. Meu guia leva a pátria além, onde o rei não faz o bem, onde o rei não faz o amor. A estada é o meio de mim, onde o rei não faz, oh glória, aleluia, na sua palavra confiar, oh glória, aleluia, na sua palavra confiar, oh glória, aleluia, na sua palavra confiar. Amém. 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 Jesus. Vem logo estáis vossos prontos. Obrigado por assistir.